E no BBB 23, depois que Tina mandou o recado do eliminado para casa e principalmente dando uma indireta no cowboy, Keiko e Gustavo ficaram bastante incomodados e pensando no que a Tina viu para ter mandado esse recado. Mas Keiko colocou na cabeça que Tina só está querendo colocar Faísca no jogo e ela provavelmente não viu nada. Gustavo foi o que mais pegou pilha no recado da Tina e falou para todos da casa que todos são bem-vindos em sua festa do líder hoje à noite. Deixa aqui abaixo nos comentários o que vocês acharam do recado da Tina para os brothers na casa do BBB 23. E se você gostou do vídeo já vai deixando o like, se inscreva que daqui a pouco tem mais vídeos de BBB e tudo o que está acontecendo na casa é importante para vocês. Então corre e se inscreva aqui no canal. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL